Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Este é o canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. Se por ventura você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta os vídeos, comente, deixe a sua opinião, sugira novos vídeos, que na medida do possível a gente vai tentar realizar esses pedidos que vocês irão fazer. E desta vez o Cultura Metal teve a honra de fazer uma breve passagem na cidade mineira de Juiz de Fora, onde eu tive a honra de bater um papo com Douglas Sterce, este ninguém conhece, mais conhecido como Tuca. E exatamente o Tuca, para quem não conhece, ele é uma figura do rock da Zona da Mata. Ele tem uma loja chamada Tuca's Rock e essa loja tem mais de 20 anos de existência. É uma loja especializada em rock e metal. As outras lojas da galeria aonde está localizada, essa loja já fecharam e o Tuca continua batalhando sempre pelo metal e pelo rock em rua. Então eu tive a honra de bater um papo com ele. Ele além disso, ele também tem a sua banda, a Tuca's Band, do qual eles fazem um som Hard & Heavy, um pouco Hard Rock, um pouco Heavy Metal, tocando alguns covers também. E além disso tudo ele é um agitador cultural, tendo em vista que ele promove shows de rock por toda a região da Zona da Mata. Então é o cara que é a essência do rock em rua. Ele vive e respira rock em rua 24 horas por dia. Um cara genial, muito bacana, amistoso. Então tive uma breve resenha com ele, um breve comentário com ele e gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigado aos novos e velhos inscritos do canal. Ajude a divulgar esse canal aí. Muito obrigado à força de todo mundo. Valeu! Com vocês agora, Tuca! Oi! Fala pessoal, aqui é o José Antônio Júnior do Cultura Metal. Tô com o Tuca, seu verdadeiro ícone do metal aqui de Juiz de Fora, na loja dele. Mostra um pouquinho a loja aí. Essa loja aqui. Tem quantos anos a loja, Tuca? Trinta e três anos. Trinta e três anos a cara. Então, aí Arturco, eu queria que você falasse para você o próximo evento que vocês vão fazer aí, como é que é, enfim. Arturco, você vem pra cá, pertinho lá de Mouraê aí, pra torcida, dia 30, com as motociclistas. A gente espera o pessoal de Mouraê lá pra poder fazer uma festança legal. Meu amigo Angel tá convocado pra fazer um som da gente. Juliano, pra torcida, pra fazer uma festa legal. Então, vai ser dia trinta? Trinta de novembro. Trinta de novembro. Isso. Ó, então o pessoal tá convidado pro evento aí do Tuca. Vai ser aonde? Fala de novo, pessoal. Vai ser lá na praça de patrocínio. Vai ser lá na praça de patrocínio, muito metal, com a famosa Tucas Band. Inclusive, é o Quinta Coluna. Isso aí eu não sabia. Que bacana, cara. Ô, Tuca, eu lembro, cara, que quando eu vinha, sempre vinha aqui nessa área aqui, que tinha várias lojas além da sua. Tinha a loja do Marcelo, tinha a do Gilmar ali em cima, e todo mundo fechou, né, cara? E você é o único guerreiro aí. Como é que tá a venda de CD? Enfim, dá um apanhado pra gente aí. Quer dizer, né? A gente não tá funcionando. Então, tem os vendidos, tem CD. Inclusive, tem uns CDs aqui que eu vou levar, ó. Tu sei, tem aí. Tem outros aqui também. Mas me falem, caiu bastante, né? Não, até que não. Não é mantém. Não é mantém bem? Acho que a gente tem que continuar com o Ranta, pra gente chegar com o Ranta, pessoal mais novo, principalmente o Metal, e a gente conta aí disso. Por isso que é legal. Os band de moto tem muita banda. Eu acho que o Muriel, 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 o Muriel. Você sabe se tem uma banda White Diagon de Ranta Quássica? Um bandasco tá entrando na paletânea. Então, é... Aqui, fora tem muito metal, né? Tem graça desse movimento que é forte, né, cara? Tá, continuar. Não tá rolando bem assim. Não consigo reclamar, não. Melhor ainda, né? A Rock in the East é um upgrade, também. A Rock in the East, né? A Rock in the East, né? A Rock in the East, né? E assim... E assim... Só que eu levei ideias, ó. Você fez... O Tuca, pra quem não sabe, ele também faz excursão, né, Tuca? Fez excursão com o Rock in Rio e tal. Então, ele é um agitador cultural, digamos assim, né, Tuca? Na vida é uma coisa. Deixa eu te falar, Tuca. E a moçada mais nova, que não é da nossa geração, também, com o pessoal maluco. O que eles têm comprado aqui na loja? Quais as bandas que eles mais curtem? Como é que tá isso? Não, porque, na verdade, não é que o pai, por exemplo, às vezes, vai sempre te dando um filho, então, né? Prova, vai descobrir. Todo menino que vem assim, compra. Prova. Acho que o mercado tá... Tem que descobrir, vamos lá descobrir. Não, não quero descobrir pra sempre isso aí. Não, não sei. Mais ironleiro, melhor. O pai esquisito, porém, que os caras tão morrendo. É, isso aí eu... E deixa eu te falar, e a sua banda, né, o Tuca's Rock, ou o Tuca's Band, na verdade. Tuca's Band. Quais são os próximos passos aí? Fala a agenda do show. A gente tem uma paixão, na vontade. Quem tem patrocínio? Patrocínio. Depois, o papinho escoberto em Minas Gerais. Ótimo. Fala a agenda. Dia 13, aí. Dia 9, tinha um cheiro de metal, patroando de rock. Dia 8, 10, domingo. Dia... Em janeiro, a gente vai depois, dia 27, deve ter Valença. Depois, aí, Rio de Janeiro, vai ficar. Aí, tem Vidoval, dia 11, de Planeiro. Dia 12, é Viçosa. Maraça. Marucá. Depois, tem Barbacena, a gente fala aí. Ah, então... Boa, a agenda tá lotada, graças a Dio. É, a gente... Graças a Dio. A gente brinca... Brinca City Rocks, nas pequenas e pequenas cidades. A gente também, nas pequenas e grandes cidades. E, assim, pra quem não conhece o Tuca's Band, fala, assim, o som de vocês, as influências aí, do pessoal que ainda não conhece o Tuca's Band. O Tuca's Band é uma banda que, assim... O que é que eu sou o João Batista do Rocks? A gente vai pra... evangelizar quem não já viu o Guilherme, como você pode dizer, na colaria. A Santa 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 Quilinei nunca tinha visto uma panoróloga ou uma pauleira, que, por mais que a gente toque isso, para a nossa edição dos anos 60, que é o tomamento. Ah, bacana. Então, a gente não tem contato. Então, eles ficam alucinados. Eles descobrem... Não passam a descobrir um Iron Han, descobrir um Iron Corner, um Bon George, um Black Snake, etc. Aí a gente toca também também, roupa nova, mistura aqui com muita guitarra. Então, quer dizer, a gente vai evangelizando, pra perceber o que isso é. Pra fazer o batismo, né? É, porque às vezes a gente não tiveram esse contato aí. Entendeu? E isso é muito importante. E isso é muito importante, cara. Tem um homem que é muito desviado, né? Tem um homem que é muito desviado, né? Não tem dele pra poder continuar mudando o mundo. Senão, vai ser muito errado. Isso aí é paixão mesmo. Tá no sangue, né? Tem gente. Eu costumo brincar com o Rangel, por exemplo. Um cara que foi lá no Moa. Isso! Quem foi no Moa são os mairopeiros de todos os tempos. Ali foi o empreitado, né, cara? Ali tem que ser muito. Só lá tem roupa pra poder ir, cara. Então, aqui a gente... Muita gente bacana. Muita gente nova. Muita gente mais velha. Pai, filho. Avô. É. Hoje o homem errou. Ele não tem mais idade. É. Vai passando de geração pra geração mesmo. É. Pô, Turco. E pra quem não conhece a sua loja, fala o endereço dela aqui em Juiz de Fora. O pessoal vem comprar, enfim. Aqui é na Galeria General Alberto Neves. Pede o cinema de Chá Central, que é aqui do lado. Tá referência. Na loja tem camis, CD, DVD, ropa e roupa. É danada. Uma coisa com motociclistas. Dá um geral aí na loja só pra galera dar uma olhada aí. Tem camisa, tem CD, DVD, bota. Tem um monte de CD de conversa, CD de dúzia, rock. Tudo rock and roll. Só não tem essas coisas esquisitas aí. Aqui, gente. Tem gente que ouve sertanejo. Tem gente que ouve sertanejo. Como é que pode, cara? Nossa senhora. Aqui é rock and roll, não é não? Até o sertanejo não ouve esse rock and roll. Aqui, gente. Então é isso aí. Estamos com essa figuraça que toca. Obrigado. Valeu. Tamo junto aí. Tamo junto aí. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.